Pessoal, eu vou estar mostrando aí essa máquina que era do Helio, ela vai ser entregue essa semana. Vou ter que estar usando as minhas lixas, porque o fornecedor mandou umas lixas que não é considerável usar nessa máquina, essas lixas furadas aqui. O porquê não? E no invés de criar tesoura aqui, pode ocorrer na lixa, entrar aqui dentro, na lixa e causar um acidente, tá? Então, não use esse tipo de lixa, como eu falei para o fornecedor, vou ficar com essa lixa para mim. Eu vou substituir, então vou estar gravando aqui com umas lixas velhas que eu tenho aqui, ó. Acho que vai dar para a gente fazer uma graça. Essa é uma tesoura velha, tá? De curso, então a intenção aqui, como eu disse, não é afiar e sim mostrar o funcionamento da máquina. Vou dar traseira aqui no atraso já, vou pegar a louca aqui lá. Vai fazer o teste. Vamos lá, primeiro vamos partir para a tesoura, né? Vou usar uma lixa para o centro aqui primeiro, tá? Vou colocar o flap. Vou passar uma... Serinha de desafiação aqui, né? Vamos, tá? Como eu disse, gira para o horário e o ante-horário. Você tem o lado que você queira. Vamos girar para o outro lado e vamos começar. Vamos girar para o outro lado e vamos girar para o outro lado e vamos girar para o outro lado. Passar uma lixa 400. Vamos fazer uma diferentinha já. Vamos tirar a lixa 400. Vamos partir para a lixa 600. Preciso falar que é um videozinho meio longo, né? Normalmente, para o pincel da cera. Não estou usando a jacaré não, tá? Não uso a jacaré aqui não. Vou partir para o mamil A necessidade de usar tudo isso de lixo É você que decide aí, tá? Na hora que estiver fiando, como está o seu tesouro Como essa tesoura aqui já está toda zoada de curso Então eu vou passar todas, né? Muita atenção nesse serviço aqui, tá pessoal? Trabalhar com lixo tem que ter um certo cuidado Para você não ver direito a posição do giro Para não ter problema de acidente, tá? Agora vamos para dois mil Finalizar com dois mil Normalmente a selha Provisível Agora vamos usar Essa de polimento Agora sim eu vou passar A jacaré, tá? Agora sim eu vou passar a jacaré aqui Eu já falei para o cliente Que a roda de curva é manchada Porque de qualquer maneira eu tenho que testar Vamos lá Agora essa é a posta de jacaré, tá? Muito cuidado no sentido da rotação Obrigado Vamos ver Deixa eu molhar aqui Uma tesoura velhinha, tá? De curso Tá? Agora vamos para afiação em faca Também dá para afiar a faca aqui Eu não gosto de afiar aqui, mas dá, tá? Opa, eu ia fazer merda aqui E ia pegar já A pasta jacaré Não usa pasta jacaré nesses rebolos, tá? Então vou passar um pouquinho Da cera aqui Vou pegar uma faca Vamos lá Também gira para os dois lados Tem que prestar atenção no fio da pasta aqui, tá, pessoal? É uma faca velha também, tá? Agora, muito cuidado aqui Ou você pule aqui ou você vai na roda de feltro numa oficina, tá? Para pule aqui, sempre a favor do fio Para esse lado Quando você for do outro lado A favor aqui Se você fizer assim, você vai causar um acidente muito sério, tá? Eu virei para lá Vou Vou fazer o outro lado E do outro lado Se você tiver uma roda de feltro na sua oficina Eu prefiro que você finalize fazendo uma roda de feltro, tá? Para evitar acidente logo no início Que vai que você se confunde aqui Como eu estava dizendo Se se confundir na direção da O giro do disco em relação à faca Pode causar um acidente grave, tá? Então preste muita atenção Se for usar o polimento aqui Nossa, cuidado Vamos pegar Vamos entrar de papel aqui Ficou bom, tá? Aí você que vai decidir o tanto de afiação que você quer Se quiser mais, vai pedir mais Esse rebolo aqui Como esse daqui Nós fazemos, tá? Somente Fio navalha Aqui você pode fazer tesoura de tecido, tá? Corte de cabelo Fio alemão Vamos pegar essa daqui Uma tesourinha Também do Paraguai de plástico E vamos dar uma demonstração Vamos lá Se você está girando para lá Eu gosto de ir para lá Encontrar o fio, tá? Não sei eu, tá? Então eu vou observar bem a cera No fio, ó Corte de cabelo Ó Já fiz o fio, tá? É um rebolo extremamente fino Que não dá desgaste Vou pôr Pronto Não vou polir, tá? Isso aqui eu não vou polir Vou molhar o papel de gênero de novo Vamos ver aqui A bateria já tem uma ideia Parece que está bom Vamos molhar aqui, ó Vamos lá de novo Certo? É isso aí, pessoal A máquina é essa Tá? É do header Tá bom? Ah, tá Ela tem opção de pedal também Porque ela está jampiada Para trabalhar só Só nesse botão, tá? Mas se quiser colocar o pedal aqui Também pode colocar Beleza? Então é isso aí Valeu Muito obrigado